Consegue ver um personagem nessa foto? Adivinhe o personagem nessa imagem! Oi turma do Universo Quiz! Agora vamos testar suas habilidades de visão e percepção. Nesse vídeo você terá que adivinhar os personagens escondidos nas paisagens. Observe a foto e as quatro opções e diga qual o personagem correto. A cada resposta certa some um ponto. Me diga aí nos comentários seu resultado e diga também qual seu personagem preferido. Você está no Universo Quiz! E se você é novo por aqui já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações pois todos os dias tem vídeo novo. Já deixa o like e vamos para o vídeo! Consegue ver um personagem escondido nessa foto? Letra B, Julia Essa foto esconde um personagem. Adivinhe quem é? Letra C, é o Christoph Existe um personagem nessa paisagem. Adivinhe qual é? Letra D, Ladybug Quem é o personagem escondido na paisagem? Letra C, nojinho Você consegue ver um personagem nessa imagem? Letra C, Naruto Existe um personagem nessa paisagem. Adivinhe qual é? Adivinhe qual é? Letra A, Mario Observe a imagem e adivinhe o personagem escondido. Letra C, é o Hulk Diga qual é o personagem escondido na imagem? Letra C, Faísca Essa foto possui um personagem. Qual é o nome dele? Letra B, Pikachu Adivinhe qual é o personagem escondido nessa foto? Letra B, Elpo Consegue ver um personagem escondido nessa foto? Letra D, Inveja Essa foto esconde um personagem. Adivinhe quem é? Letra A, Goku Quem é o personagem escondido na paisagem? Letra A, Cat Noir Consegue ver o personagem de um filme? Qual é o nome dele? Letra B, Elluide Você consegue ver um personagem nessa imagem? Letra D, Ansiedade Existe um personagem nessa paisagem. Adivinhe qual é? Letra A, El Miguel Observe a imagem e adivinhe o personagem escondido. Letra B, El Sox Essa foto possui um personagem. Qual é o nome dele? Letra A, Homem-Aranha Diga qual o personagem escondido na imagem? Letra B, Sully Adivinhe o personagem escondido nessa foto? Letra D, A, Homem-Aranha Agnes Consegue ver um personagem escondido nessa foto? Letra C, Vandinha Essa foto esconde um personagem. Adivinhe quem é? Letra D, Vanellope Quem é o personagem escondido na paisagem? Letra A, Finians Quem é o personagem escondido na paisagem? Letra D, Donkey Kong Agora me diga nos comentários quantas você acertou. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Ei, se você gostou desse vídeo deixa o like e o compartilhe com um amigo. E aqui estão outros dois vídeos legais que você vai gostar. Basta clicar no da esquerda ou no da direita para continuar no universo de diversão. E aí E aí E aí